Abertura O novo navio da Marinha vai modernizar a estratégia de defesa do país, além de levar assistência à população. Pesquisa do IBGE mostra que mais da metade dos brasileiros usa o telefone celular para acessar a internet. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Marinha Brasileira recebeu hoje um reforço. Um novo navio vai ajudar a proteger as riquezas do nosso país, como a Amazônia, e modernizar a estratégia de defesa do país. A presidenta Dilma Rousseff foi a Salvador conhecer de perto a embarcação projetada para defender as nossas fronteiras. Bahia, cenário do desembarque dos portugueses no Brasil e da última luta contra o poder colonial. Foi em 1823 que o Brasil conquistou sua independência definitivamente, aqui em Salvador. E é em homenagem à história desse estado que foi batizado o novo navio que integrará a Esquadra Brasileira a partir de agora. Uma das funções do navio Bahia é prestar assistência humanitária para a população. É por isso que ele tem esse complexo hospitalar de 500 metros quadrados que conta com 49 leitos como estes aqui. Aqui é possível atender até 100 pessoas por dia e realizar 30 cirurgias a cada 5 dias. O navio foi transferido para a Marinha Brasileira por meio de um acordo entre o governo francês e o governo brasileiro do final do ano passado. Além da assistência humanitária, ele também serve para a defesa da pátria brasileira. Como explicou o comandante da Marinha durante a cerimônia de apresentação do navio. A incorporação do navio DOCA Multipropósito Bahia ao nosso inventário reafirma a capacidade de projeção de poder, de controle de áreas marítimas afastadas do litoral e de defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul, que pode transportar e desembarcar em área hostil, tropas, helicópteros e equipamentos, além de possuir elevada permanência na área de operações. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a embarcação e lembrou a relevância e a versatilidade do navio. Com ele reforçamos nosso poder naval em atividades típicas de defesa e também em ações de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade desse navio é compatível com a diversidade das tarefas que a Marinha do Brasil executa. Dilma destacou ainda o compromisso do governo com a estratégia nacional de defesa das Forças Armadas. O Brasil de hoje é um país com fronteiras nacionais consolidadas e que convive em harmonia, cooperação e paz com os nossos vizinhos. Não podemos, no entanto, nos descuidar da defesa de nossa soberania, motivo pelo qual é necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas. Durante o evento, o governador da Bahia, Rui Costa, destacou a importância da democracia e do respeito ao voto. Uma democracia, e as Forças Armadas inclusive existem para isso, para defender a nossa Constituição, para defender a legalidade e para defender a legitimidade do voto. Uma democracia, ela não fica de pé se a Constituição não for respeitada. E o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse que a abertura de um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff não tem qualquer fundamento e seu mandato constitucional deve ser respeitado. Segundo Luiz Almagro, não existe qualquer acusação, qualquer mancha em termos de corrupção sobre a presidenta Dilma Rousseff, então não há por que avançar com um processo de destituição. Para o secretário-geral da OEA, se houvesse a mínima acusação sobre a honestidade de Dilma, ele iria apoiar um afastamento. E afirmou que existe um mandato constitucional dado pelo povo à presidenta Dilma Rousseff, que deve ser respeitado. Foi apresentado hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados parecer sobre o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O relator da Comissão, o deputado Jovair Arantes, apresentou parecer favorável para que o processo continue. O repórter Ricardo Carandino traz ao vivo os detalhes direto do Congresso Nacional. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. O deputado Jovair Arantes explicou que o trabalho desta comissão, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, é unicamente examinar se o processo deve ou não ter continuidade aqui no Congresso Nacional. A instituição que, de acordo com a Constituição, tem o poder de julgar um presidente da República é o Senado Federal. O relator recomendou, apresentou um parecer, recomendando a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Deputados da base aliada viram falhas no relatório. Para o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, o relator incluiu fatos que se referem ao primeiro mandato da presidenta e que, por determinação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, não podem ser objeto da denúncia. O relator está considerando, inclusive, fatores do mandato anterior. E isso, juridicamente, já foi provado que não deveria ser acatado, até porque as tais pedaladas fiscais, que se tenta imputar como crime de responsabilidade, na verdade, isso já foi ensanado e foi provado que não foi feito pedaladas fiscais e o procedimento que foi feito foi exercido todos os presidentes anteriores. Nós estamos conscientes que a presidenta Dilma não tem crime imputado contra ela. O deputado Vadidamus, do PT do Rio de Janeiro, que já presidiu a ordem dos advogados do Estado, também criticou o relatório. O que dá para perceber é que a peça originária acolhia todo o pedido de impeachment proposto lá por aquela senhora e o doutor Miguel Reale. Quando não pode, seria anulo por quê? Porque o presidente da casa delimitou, ele excluiu boa parte do pedido e acatou apenas dois itens que não dizem respeito ao mandato anterior da presidenta. Ele dá para perceber claramente que ele acolhia tudo, deve ter sido alertado da nulidade que isso causaria e provavelmente explodiria com o processo de impeachment no Supremo Tribunal Federal, manteve no relatório o texto original e muda no voto a decisão. Ou seja, a decisão é totalmente contraditória com o relatório. Bem, a discussão deste relatório começa na sexta-feira e a votação deve ser na segunda-feira. A partir daí, o processo vai estar pronto para começar a ser apreciado no plenário da Câmara dos Deputados ainda na semana que vem, aproximadamente um mês depois da notificação à presidenta Dilma Rousseff. O deputado Vadir Damus disse que os deputados da base aliada devem apresentar na comissão um voto em separado ao relatório do deputado Jovair Arantes. Isso é, um voto contrário ao do relatório. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados quer ouvir testemunhas presas na Operação Lava Jato que citaram o presidente da casa, Eduardo Cunha, em depoimentos. Hoje, o presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, e o deputado Marcos Rogério, relator do processo, protocolaram no Supremo Tribunal Federal esse pedido. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato, declarou não ver impedimento para que os depoimentos aconteçam. O presidente do Conselho de Ética, o deputado José Carlos Araújo, disse que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, atrasa os trabalhos do colegiado. Se você fizer um paralelo entre o impeachment e o processo do Conselho de Ética, você vê a velocidade de um e a velocidade de outro. Nós levamos quatro meses para fazer admissibilidade. Aqui eles já andaram no impeachment, já estão acabando. Então, o que depende do presidente Eduardo Cunha, o que quer, o que ele quer, anda com a velocidade vertiginosa. O que ele não quer, quase não anda. Foi lançado hoje o programa Brasil Mais Produtivo. Cerca de 3 mil empresas em todo o país vão receber a visita de consultores em busca de soluções para aumentar a produtividade e reduzir desperdícios. Um projeto piloto já foi realizado em 18 empresas e, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, elas registraram aumento de 42% na produtividade e queda de 21% no custo de produção. No mundo globalizado da economia, onde os produtos são feitos, vendidos e comprados em rede, a competição entre as empresas é cada vez maior. É por isso que a regra do jogo é produzir mais e melhor e buscando reduzir os custos sempre que é possível. E esse é o objetivo do programa Brasil Mais Produtivo. A partir deste mês até o fim do ano que vem, a meta é melhorar em pelo menos 20% o processo produtivo em 3 mil empresas de pequeno e médio porte no país. Para isso, 400 consultores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, vão visitar as empresas e fazer um diagnóstico do processo produtivo. Na primeira etapa, que começa neste mês, cinco ramos vão ter prioridade. Os setores metal mecânico, de vestuário, calçadista, moveleiro e de alimentos e bebidas. As visitas podem durar até 120 horas. Vai ser levado em conta, por exemplo, a quantidade produzida, o tempo de produção e de distribuição dos produtos, além dos defeitos na confecção de artigos e mercadorias. A partir do diagnóstico, será elaborado um plano para evitar desperdícios, reduzir custos e aumentar a produtividade. O Brasil Mais Produtivo vai investir 15 mil reais por empresa, que vai dar uma contrapartida de 3 mil reais, que pode ser financiada pelo BNDES. Já o investimento total no programa é de 50 milhões de reais, sendo 50% do governo e a outra metade do SENAI. Marcelo Marques participou do projeto piloto e a empresa, no Rio Grande do Sul, teve um ganho de produtividade de 90% em uma das dez etapas do processo produtivo. A gente teve, assim, reduções importantes de tempos de processo, a gente reduziu tempos de troca de ferramentas, a gente realinhou muitos processos, conseguimos identificar gargalos e desperdícios dentro do processo. Para o governo, o programa tem espaço na indústria nacional. Dentro das empresas, ainda há um enorme espaço para obter ganhos de produtividade e de eficiência a partir de modelos como esse, modelos de intervenção rápida, de baixo custo, orientados para uma melhoria do processo de gestão, para otimização de processos, obtendo ganhos que são mensuráveis. E essa é uma outra dimensão importante do programa. Qualquer empresa de pequeno e médio porte que tenha entre 11 e 200 funcionários pode participar do Brasil Mais Produtivo. Para a seleção, é necessário preencher um formulário no www.brasilmaisprodutivo.gov.br. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua. O tema da Semana da Família na Escola é a conscientização dos alunos contra o mosquito. A ideia é que eles levem as informações para dentro de casa e também para os vizinhos. Hoje, a nossa equipe acompanhou como foi essa mobilização em uma escola de Brasília. Uma apresentação de uma peça de teatro trouxe como personagem o Aedes aegypti para ajudar os alunos a entender melhor a participação da comunidade no combate ao mosquito. Esse ano, desde o primeiro dia de aula, a gente fez um trabalho coletivo em equipe com nossos professores e alunos. No momento em que os professores levaram para a sala de aula textos, entrevistas a respeito do combate ao mosquito Aedes aegypti. Eu acho que é importante porque pelos jovens, as crianças também estão tendo uma conscientização desde pequeno, né? Até combater, não deixar a água parada em casa. Na nossa casa, a gente procura sempre estar olhando para a gente não ter nenhum problema com isso. A mobilização nas escolas faz parte dos esforços do governo federal na promoção de ações de orientação à população. Todos juntos nesses esforços, aqui na escola, dialogando, mobilizando, participando com as crianças para a gente fazer um combate sistemático, permanente, continuado. E a vacinação contra o vírus H1N1 foi antecipada no estado de São Paulo, que tem o maior número de casos da doença este ano. E o Ministério da Saúde já começou a distribuição. No total, serão 53 milhões e 400 mil doses da vacina. Quase 450 pessoas já contraíram síndrome respiratória aguda grave por causa do vírus H1N1 em todo o país neste ano. 372 só no estado de São Paulo. A vacina já está sendo enviada para todo o país. Até o dia 15 de abril, os estados vão receber 25 milhões e 600 mil doses. 48% do total a ser enviado para a campanha deste ano. Desse total, 5 milhões e 700 mil doses vão para o estado de São Paulo. Nesta primeira semana, vão ser imunizados quase 532 mil e 500 profissionais de saúde e de hospitais públicos e privados da capital e região metropolitana da Grande São Paulo. A partir do dia 11, a vacinação vai ser ampliada para outros grupos prioritários, como crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas. Nos outros estados, a campanha vai de 30 de abril a 20 de maio. É importante ficar atento aos sintomas da doença e adotar medidas de prevenção, como lavar sempre as mãos e utilizar álcool gel. Não há necessidade de pânico, isso é muito importante. Mas quais os sinais de alerta? Febre alta, também de início abrupto e um sinal importante, falta de ar. O vírus passou a circular mais cedo do que nos outros anos. Então, prontamente, nós do Ministério da Saúde, entramos em contato com o Instituto Butantan, que é quem fabrica essa vacina, e já distribuímos, começamos a distribuir a vacina a partir do dia 1º de abril, sexta-feira passada. E um acordo assinado hoje vai permitir a criação de espaços de formação de profissionais para atender pacientes com complicações causadas pelo vírus Zika. A empresa brasileira de serviços hospitalares, a Ibser, que é vinculada ao Ministério da Educação, também faz parte da iniciativa. O acordo assinado nesta quarta-feira permite que hospitais universitários de todo o país se transformem em centros colaboradores especializados no atendimento a pacientes com complicações causadas pelo vírus Zika. Os profissionais de saúde passarão por treinamento. A previsão é que os centros colaboradores capacitem pelo menos 2 mil profissionais de saúde neste ano e mais 3 mil em 2017 e 2018. A rede Ibser reúne 39 hospitais universitários federais em 23 estados e 34 municípios. A assinatura desse convênio com o Ministério da Saúde, sem dúvida nenhuma, potencializa ainda mais a nossa ação universitária, acadêmica e assistencial dos hospitais na direção de combate à epidemia. É fundamental que centros de excelência, os lugares que têm uma boa prática no cuidado, tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto na estimulação precoce das crianças que nascem com microcefalia, até o acompanhamento e desenvolvimento, eles possam não só cuidar das pessoas, como possam qualificar outros profissionais de outros serviços. Então é fundamental para a gente melhorar o atendimento da população e garantir cada vez mais lugares que atendam a população com qualidade. O Ministério da Saúde vai organizar a oferta de treinamentos e disponibilizar o conteúdo em um portal na internet. Nesse portal, todos os hospitais da Ibser, eles poderão cadastrar suas ofertas de formação. Então eles vão apresentar exatamente quantos profissionais por mês eles podem formar e em quais áreas. Essa oferta, ela será colocada à disposição dos gestores estaduais, dos secretários estaduais de saúde e dos secretários municipais de saúde. Pela primeira vez, o uso do telefone celular para acessar a internet ultrapassou a utilização do microcomputador em 2014. Naquele ano, mais da metade das moradias do país estavam conectadas à internet. Em 2013, esse índice era de 48%. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IBGE. O uso do telefone celular para acessar a internet ultrapassou o do computador. Os aparelhos que acessam a rede já estão em mais de 80% das casas com acesso à rede. A pesquisa mostra também que 95 milhões e 500 mil brasileiros estão conectados, sendo que 54% são pessoas maiores de 10 anos. Muita gente também acessa a internet por tablets. 22% dos lares com conexão, segundo a PNAD, e uma minoria, quase 5%, acessam pelas TVs inteligentes. O Exército Brasileiro nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Tropas da aviação do Exército treinam diversas manobras, comando e controles e também o reconhecimento de pontos estratégicos da cidade. A Operação Pão de Açúcar vai preparar as tripulações para agir em diversas ações durante os Jogos Olímpicos. O treinamento foi batizado de Operação Pão de Açúcar e conta com a participação de 160 militares da aviação do Exército e cerca de 100 militares do Batalhão de Forças Especiais, que tem sede em Goiânia, no estado de Goiás. A missão é aperfeiçoar técnicas de embarque e desembarque em locais que não permitem o pouso tranquilo de helicópteros. São manobras de rapel, descida rápida, utilizando a corda livre e pousos de assalto. Teve até a participação do cachorro treinado do Batalhão de Forças Especiais. Da raça Pastor Malinois, ele é usado nas ações de segurança com dois objetivos. Uma é o farol explosivo, na qual ele possibilita que a equipe encontre um eventual artefato que tenha sido colocado na cena. E a segunda capacidade é de ataque. Ele é utilizado para neutralizar uma eventual ameaça que se encontre lá. O treinamento acontece todo ano, mas aqui foi para aperfeiçoar as medidas de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As tropas de aviação do Exército treinam para proteger as estruturas sensíveis da cidade, como por exemplo as estações de abastecimento de água, de energia elétrica e as antenas de telecomunicações. Além disso, os militares vão ficar de prontidão durante as semanas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para entrar em ação a qualquer momento, seja por terra ou por ar. Nosso principal objetivo é a prevenção ao atentado, mas caso seja necessário, também o gerenciamento da crise caso ele ocorra. Combates aéreos com caças e aviões são tarefas da Força Aérea Brasileira, mas o Exército possui helicópteros de guerra para dar suporte às atividades em terra. Os 14 helicópteros que participam do treinamento vão integrar o conjunto de aeronaves para a segurança dos Jogos. Nós estamos nos preparando para estar sempre à frente de qualquer ameaça. Sempre em qualquer evento grande existe o risco, mas nós estamos já com uma bagagem, uma preparação muito grande que vem desde Copa do Mundo. a Jornada Mundial da Juventude, quinto Jogos Militares Mundiais. Então já temos aí uma grande bagagem, já estamos operando junto com as demais forças aí, desde outros eventos, grandes eventos e estamos preparados. Desde que foi criado em 2005, o programa Bolsa Atleta já fez investimentos de mais de 600 milhões de reais. Em 10 anos, foram 17 mil atletas atendidos. Para este ano, as inscrições estão abertas até amanhã. A brasiliense Isabela Vivas começou no boxe olímpico há seis anos. Não tinha grandes pretensões, mas a dedicação no treino já garantiu o bronze no campeonato brasileiro e ainda o apoio do Bolsa Atleta. Além de ajudar você a treinar, você pode ajudar com o ganho da sua família, porque muita gente precisa mesmo dessa bolsa para ajudar a família, com coisas básicas mesmo. O gaúcho Douglas Bastos começou a carreira no voleibol em 2008. Começou a receber o Bolsa Atleta em 2012, quando tinha 17 anos, e desde então conseguiu resultados, que garantiram a renovação todos os anos. Me ajudou com a alimentação, com N tipos de coisas, na época, transporte. Tanto a Isabela, lá em Brasília, quanto o Douglas, aqui em São Paulo, fazem parte dos mais de 17 mil atletas brasileiros que já foram patrocinados desde a criação do Bolsa Atleta em 2005. O investimento ultrapassa a marca de 600 milhões de reais. é o maior programa de patrocínio individual esportivo do mundo e ajuda na formação de atletas de alto rendimento, que representam o país em competições de nível nacional e internacional. O professor Atleta tem grandes diferenciais. O principal que eu destacaria é que o recurso vai direto para o atleta. Ele é o gestor desse recurso. O atleta sabe a necessidade dele para evoluir em determinado esporte. Os atletas que querem receber o benefício neste ano devem fazer a inscrição até o dia 7 de abril pelo site do Ministério do Esporte. São seis categorias de bolsas. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico-paralímpico e pódio. Todas estão com inscrições abertas, menos a bolsa pódio. O bolso atleta premia, ele beneficia o atleta a partir de um resultado que ele conquistou. Então, o programa vem para reconhecer o mérito e reconhecer o esforço, o treinamento, a competição. Enfim, todo o trabalho que o atleta faz é para isso que o programa está aí. Para reconhecer e para incentivar, que ele consiga se manter no esporte, consiga se preparar e se dedicar aos treinamentos e às competições com o mínimo de tranquilidade. Só em 2015 foram atendidos mais de 6 mil atletas nas modalidades olímpicas e paralímpicas. Um investimento que ultrapassou 81 milhões de reais. As ações do governo em todas as áreas de atuação, como esporte, saúde, infraestrutura e meio ambiente, você encontra no Brasil de Resultados. Basta acessar brasil.gov.br barra Brasil de Resultados. E agora nós vamos voltar ao vivo ao Congresso Nacional com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações. Carandina. Renata, o advogado-geral da União Substituto compareceu hoje à comissão, à sessão da comissão especial que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, quando foi apresentado o relatório do deputado Jovair Arantes, de que a gente falou agora há pouco, mas ele não teve permissão do presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, para fazer uso da palavra. Agora há pouco, a Advocacia-Geral da União divulgou uma nota sobre este episódio e disse que entre os direitos previstos na legislação para a advocacia pública estão o de usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida com relação a fatos, documentos ou afirmações, bem como o de reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento e falar, sentado ou em pé, em juízo tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. E, no exercício deste direito, continua a nota, foi solicitada a palavra ao presidente da comissão especial com o escopo de esclarecer equívoco ou dúvida com o objetivo de se cumprir o direito fundamental da ampla defesa e do contraditório, bem como para registrar eventual inobservância de preceito normativo durante a realização da sessão. Contudo, diz a nota, tal prerrogativa lhe foi negada. Portanto, aí a nota da Advocacia-Geral da União, Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E o NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.